Alguns estudos comprovam que a criminalidade está muito relacionada com a estrutura física que o criminoso encontra na cidade. A existência de terrenos baldios, construções abandonadas e pouca iluminação pública funcionam como verdadeiros instrumentos para a prática de crimes. Como vereador, pretendo apresentar um projeto de zeladoria municipal para melhorar as áreas consideradas vulneráveis do município. Nesse projeto, o município irá mapear os terrenos baldios e construções abandonadas com a intimação dos proprietários para manterem os imóveis em condições seguras com a construção de cercas e corte de vegetação. Além disso, o projeto criará uma ouvidoria em que qualquer cidadão poderá entrar em contato e solicitar os serviços de reparação da iluminação pública e outros serviços. Enfrentar a criminalidade passa por uma cidade mais urbanizada. Vamos fazer mais por Balneário Pissarras. Vote Indorval Vieira. Para vereador, vote 15 mil. E para prefeito, vote Tiago Balti. Vote 15. V Christopher Clayton Alelu and Honey Aredine. Vote 15. Veneno DE SNIC. VH.